Bom, já que eu não tô falando de voz, a gente precisa ouvir um pouquinho da Anastácia. Tem aí, não sei se você tem decorado isso, essa canção, você canta muito, né? Você pode mostrar um pouquinho dessa Anastácia? É porque eu amo, né, gente? É, vamos fazer do... Foi no mês de dezembro, de repente? Vamos fazer primeiro a frase que todo mundo ama, né? Que todo mundo... Vou fazer só a frase finalzinha do... Foi no mês de dezembro Essa é a mais famosa, aquela baixa e faz assim pro pai É ela, gente Eu sou toda do corpo, eu sou toda do corpo É ela, Anastácia Os rostos dançam no ar Coisas de que me lembro E a canção de alguém Foi no mês de dezembro Dias de felicidade E os cavalos na tempestade São imagens a dançar Que eu posso recordar Aí os bailarinos Aí eu estaria cantando o coro Aquelas vozes Tá vendo como a gente tem que ser flexível? Não, é gostoso A Anastácia é linda Eu não cantei a outra Da outra eu canto depois E essa coisa de cantar também A gente tava contando isso antes É tão legal Como é que você vai Como é que você vai aprendendo coisas, né? A seu respeito na dublagem também Na dublagem e na vida, né? Aquele conceito Não pode cantar de uma certa... Eu tava falando isso pra você antes, né? Não pode cantar no peito Vai estragar a voz É E eu sei que tem gente Que não é muito a favor Dessa pegada Eu não canto com peito puro Porque a minha voz É toda na cabeça Não adianta Ela é toda na cabeça Falando já é, né? Já é Eu já falo aqui, né? Eu já falo aqui Todo mundo olha e fala Ah, é engraçado Quando eu vou fazer dublagem falada A pessoa fala Você tá falando Cantando um pouco Eu falo Ai, desculpa Já é natural É natural, né? Não, eu sou Eu sou, né? Eu falo com o corpo Eu gesticulo, né? E a maneira da cadência Da minha fala Ela já é toda meio cantadinha Isso eu sempre fui assim